Este é o primeiro passeio da mota, depois do acidente. A primeira saída da gata, a seguir ao acidente, e há melhor que isto. Meio coxa ainda, sem o espelho, acho que é que interessa este canto, e já ronca. Podes vir? Podes vir. Antes de vir? Não, como se diz, não. O que é isso? O que é isso?